Oi, passada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô ótimo! Tô mais... Quer dizer, pare esse vídeo! Pare, pare! Gente, por Deus do céu! Quando eu tava doente, tava falando dos meus sintomas, tava lotado de gente assistindo! Agora que eu já sarei, que eu tô curado, tô lindo e fino e acinturado, tá dando metade das visualizações desse povo que tava me assistindo... Gente, por Deus do céu! Nós temos que estar juntos na riqueza, na pobreza, na saúde e na miséria, na desgraça e na alegria, querida! Tem que estar tudo junto aqui, cadê esse povo? Eu quero todos vocês assistindo aqui, seja o vídeo que for, vocês não me abandonem, gente! Por favor, Silvio Santos! Me apareça e me assista! Não me faça passar vergonha! Ai, falei! Tô leve! Vamos continuar o vídeo agora! Hoje eu vim aqui pra responder perguntas das minhas amigas curiosas, dos meus amigos espiculam, da turma que gosta de saber da minha vida, né? Escolhi umas perguntas aqui no YouTube e vou responder Tomara que seja a sua, fubá! Assista até o final pra ver se a sua sai! Fé no pai que a sua pergunta sai! Gente, antes de começar, então se inscreva no canal! Vou ficar tão feliz de saber que vocês vão me inscrever! Mas tem uma jaguarada aí do coração peludo que não tá se inscrevendo e eu não sei o que que tá acontecendo! Escreva, fubá do céu! Não vai doer seu dedo! Ajude uma pobre alma que tá só pedindo lá, muriando aqui pra vocês se inscrever! Se inscreva, fubá! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai entuxar mais vídeo do Cês! Quero ver o celular do Cês Pereira é cama um vídeo atrás do outro! Aperta o sininho também pro YouTube avisar o Cês que tem vídeo novo e vamo que vamo, fubá! Responder a pergunta aiada agora! Fubá, como lavar o cabelo nesse frio? Não lava, querida! Deixa aí do jeito que tá! Se juntar bicho, cê passa detefon! Quem lembra do detefon já sabe, né? Tá no grupo de risco! Zé mosquito! Zé mosquito! Zé mosquito! Detefon! A Mara Maravilha que cantava essa, lembra? Qual youtuber faz vídeo lavando o vaso, fubá do céu? É só a cadela aqui, né? Pra conseguir like, pra conseguir que vocês assistam o vídeo enquanto a Aladdin tava esfregando a lâmpada tá coitada aqui esfregando o vaso pra cê ver Ai, fubá! Eu adoro fazer vídeo pra vocês! Nem que seja pra esfregar a guela do vaso mas o importante é dar isso junto, né, querida? Cadê a dona Brastemp que não presenteia o fubá com um fogão? De preferência, um fogão de 17 bocas, né, querida? Que além de cozinhar, ele lava toda a louça churra que tiver na pia Um completo da categoria, por favor E o medo do filho nascer com a cara da comida? Ah, querida, se o seu filho nascer assim com a cara de caviar até que vai O duro é se nascer com cara de ovo frito, esturricado Daí deu com as 10 A gente finge que é rica faz as compras chega no caixa vem a famosa pergunta qual é a forma de pagamento? Não dá um modo, gente do céu Quando a moça pergunta assim pra mim você vai passar no débito ou no crédito? Eu olho bem pros olhos dela e falo assim vou passar na fé, querida Se Deus quiser eu consigo pagar os produtos se não eu jogo tudo na mochila e saio correndo Ladra assim, mas ficar sem meus produtos, jamais Não, mentira, gente Fubá Qual a sua história com a capivara? Vi que você gosta delas e tem no seu canal Gente, vocês acreditam? Eu não tenho história com capivara Eu nunca nem vi uma capivara de perto pra vocês terem noção O mais perto que eu cheguei numa capivara é assim, lá na empresa que eu trabalhava lá em Sorocaba tinha uma capivara Ayada mas ela só ia lá no mato da empresa de madrugada, de dia ninguém via elas É que nem gente que tá devendo Desaparece Olha, o máximo que eu vi de uma capivara de perto foi os cocô da capivara que elas deixavam no chão da empresa que o dono da empresa vivia xingando Gente, é igualzinho uma azeitona Não sei se vocês já viram cocô de capivara É puro azeitona Mas se a turma não contar pra vocês você pega do chão e põe na boca Mentira, gente É verdade, é perigoso Pra quem já pegou secreta do chão querido, que quer uma azeitona, né? Mas não faça isso Ah, porque tirou os cachos? Eu amava E quem disse que eu consegui me livrar desses cachos? Faz ano que eu tô aqui, ó testando pra ver se eu consigo arrancar esses cachos pra ver se eu consigo alisar esse cabelo Mas até agora nada, fuba Nada funcionou O meu sonho, querida é chegar aqui com o cabelo liso até a bunda Vocês bateram o zonho no vídeo e vocês me confundem com o Celso Camura Vocês conhecem ele, gente? Eu adoro o Celso Camura Não sei nem porquê, mas eu gosto dele Fuba, você perdeu alguns quilinhos, né? Graças a Deus, querido A única parte boa desse vírus é que quando ele vai embora ele leva pelo menos uns 5 quilos juntos É praticamente uma lipoaspiração na base do ódio Como eu vim parar aqui, fuba? Eu não sei, querida Eu acho que você devia estar procurando na internet alguma coisa relacionada a reza oração, terço, bíblia, igreja Alguma coisa relacionada a esses assuntos porque não tem outra explicação pra você chegar nesse canal Que esse aqui é um canal de família É sim É um canal louco de família Quando chega a sua vez e vacinar, fubá Só Deus sabe, querido Tá numa situação que se abusar os cachorros loucos do mês de agosto vai vacinar primeiro que eu Você acredita que tem gente falando que essa sua Covid é invenção sua só pra conseguir inscrito pro canal? Ai, que horror, gente do céu Eu não sabia disso Eu ouvi esse comentário hoje É um absurdo você falar um negócio desse Credo, gente Eu não sei nem o que responder Eu tenho que esfregar o atestado do médico no focinho da pessoa porque senão não acredita Porracinha, viu? Passar quantas vezes na semana? Aí depende, querida Se você estiver falando de desodorante você pode estar passando todo dia Se for o que ele requeçona 48 horas você pode estar passando a cada dois dias Se você não for mascata e vendedora de porta a porta no sol Agora, se você estiver falando de passar carão, passar vergonha é melhor não passar, né? Deixa quieto Fubá Como você pegou isso? Bom, depende do que você está falando, querida Porque eu já peguei pioio, sarna, carrapato chumbe, chumbe coceira, frieira, sarampo zóio gordo Ó, já peguei até processo Quer dizer que agora não vai mais ter a dança das lombrigas A Ivermectina acabou com a alegria delas Pois já juntou um criame de lombriga de novo na minha barriga, gente do céu Porque lombriga brota na minha barriga igual pobre brota em festa de candidato a vereador E leva sacolinha ainda Eu sei porque eu já levei, querida Funciona mesmo, gente? Se você estiver falando de correr de dívida funciona sim, querida Eu estou com a dívida aqui nas minhas costas que faz oito anos que eu estou correndo dela e até agora eu saí vitorioso Onde encontro dessa camiseta, adorei Gente, ela está falando da minha camiseta que tem a carinha do canal aqui Vocês aguardem que eu estou em negociação para tentar lançar camiseta para vender para vocês Se eu já era mascato agora eu vou piorar Vocês vão ver porque eu sou capaz de vender camiseta Qualquer coisa se fizer sucesso, fubá eu sou capaz de lançar até uma linha de biquíni aqui do canal O biquíni das capivaras A parte de cima aqui do bojo vai ser o zóio da capivara E na parte de baixo do biquíni vai ser o pelo das capivaras Vocês vão ver só Você é vesgo? Vesgo? A única coisa vesga aqui Meu peito, querida que vai um bico para cada lado Mentira Só quando eu bebo, querido Que daí eu tranço as pernas eu tranço as palavras eu tranço os olhos Ai, você não sabe a situação que eu fico Qual é a sua planta preferida, fubá? O antúrio do Jorge Itadeu, querido Que basta uma mordida o homem já aparece deitado pronto em cima da sua cama Mas agora quem sabe quem é o Jorge Itadeu está no grupo de risco fubá do céu Fubá Eu trabalhei na Colinos Será que eu estou no grupo de risco? Você está no grupo do risco e do rabisco né, querida? Quem escovou os dentes com colinos tem que dar graças a Deus de ainda ter dente na boca hoje em dia Eu tenho O meu está sob entoração e casca Mas as raízes estão tudo aqui ainda Fofo É verdade que você ia ser padre? Bom, não sei se eu ia ser padre gente mas eu já estudei num seminário num colégio de padre Mas vocês acreditam que eles me expulsaram de lá? Só porque eu pulei a janela fubá para ir num baile de carnaval como quem não queria nada? Agora vê se pode a gente ser expulso Só por causa de uma puladinha de janela fubá do céu Pior que era louco de alto mas morava lá no segundo andar Quai quebrei as duas pernas no pulo e ainda fui mandado embora Não é justo Vamos parar com isso? Vamos gente Já chega já, né? Vocês estão muito curiosos demais Eu já respondi bastante perguntas Outro dia eu vou até aqui responder mais fubá Tá numa situação Gente, eu tô gaco O que tá acontecendo? Se eu corresse da dívida eu corria de volta Não Tem que ter uma situação que se abusar É cap... Capava Capivara Capavara Olha Gente, eu falei besteira Um fogão de muitas bocas 17 bocas 28 bocas Fogão com boqueira Boqueira Não, fogão com boqueira dá doença Não dá É a cadela aqui, né? A raça da cadela perigueira A cadela amarela A cadela caramela A... Vesgo? A única coisa que é vesgo aqui é o meu peito, querido Que vai um... Rafa, aproveita que você vai rapar o sovaco e você rapa a cabeça Tá mentindo Vamos gente Tô numa... Tô numa... O quê? O cachorro... Como que é? O cachorro louco Não gente Eu tô desse aposado Sou mais vacinado antes do cachorro loiro Cachorro loiro não Cachorro louco Cachorro loiro Vai lá em casa passear Vai, vai Cachorro loiro Vai acabar de me matar Gente, vamos parar com isso Gente, esse é o vídeo de hoje então Eu espero que você tenha se divertido Eu vou ficar muito feliz Saber que vocês gostaram do vídeo E assista aí O Banco de Pernigueiro Todos os vídeos Eu não quero que vocês escolham A vídeo não, querida Lembra de trazer mais gente pro canal Viu? Eu vou ficar louco de feliz Traga, traga Fuma do céu Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma escolhida em um aí Aqui do lado tem mais dois Você pode estar olhando Como quem não quer nada E sorria sempre Fuma do céu Na riqueza Na tristeza No choro No lamento Tem que estar junto aqui Tchau Fuma Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau